Esse teu jeito me domina, esse sorriso me alucina, esse teu jeito de menina que me faz arrepiar Eu vou me envolvendo, eu vou dependendo, o coração tá doendo, então deixa de vencer e deixa eu te amar Eu só quero saber, como é que tá teu coração, se ele tiver bem eu fico zê, mas se ele não tiver bem eu fico no chão O que me faz bem é você, então não fique chateada, quando eu pedir pra ficar mais um pouco aqui no chat comigo de madrugada Tudo isso porque eu quero te beber, o teu sorriso é o que me faz feliz Eu sei que eu não sou essas coisas, mas eu posso ser o cara que cê sempre quis Eu sei que eu sou só um rapaz, que usa o boné batalha sem qualidade ainda E se essa letra pra te alegrar eu quero ver feliz, não quero ver chorar essa menina Eu acho linda, tão linda Ai meu Deus do céu, como eu tô nervoso Tô muito nervoso, amor Acheu demais, eu sei que eu tô demais, cara, você tem muita voz Parabéns, você tem um tiro de voz muito bonito, você toca, canta bem demais